Olá, eu estou voltando com os vídeos no meu canal do YouTube e desta vez teremos atualizações constantes. Irei postar no mínimo um vídeo por semana. Os assuntos abordados vão ser mais amplos do que os vídeos anteriores, que eram exclusivamente sobre Ubuntu. Desta vez vamos tratar também sobre outras distribuições Linux, sobre Windows e um pouco sobre Java. Neste vídeo abordarei a instalação do Java Development Kit e a da IDE Eclipse no Ubuntu 10.04. Java Development Kit O JDK é um conjunto de utilitários que permite a criação de sistemas em Java. Ele é o Kit de Desenvolvimento Java. O JDK pode ser adquirido no site da Oracle de forma gratuita. O link para download está no vídeo. Mas neste vídeo iremos abordar sobre o OpenJDK, que é o Java Development Kit, porém com código aberto. Este projeto foi encabeçado pela Sun em 2006 e atualmente é mantido com a colaboração da Oracle. Embora exista o JDK da Oracle para o Ambiente Linux, o OpenJDK tem uma instalação muito mais simples, pois ele já se encontra no repositório da maioria das distribuições. Para instalar o OpenJDK via terminal, primeiro vamos abrir o terminal e entrar com o seguinte comando. No meu caso, ele exibiu a mensagem de que eu já possuo a versão mais nova, pois eu já possuo esta versão instalada. Mas caso não haja o OpenJDK instalado, ele irá exibir uma mensagem de confirmação pedindo para entrar com a tecla S para confirmar a instalação. Para instalar o OpenJDK por Ambiente Gráfico, vamos em Aplicativo, Central de Programas do Ubuntu e vamos pesquisar OpenJDK. Ele vai nos dar o resultado Runtime do OpenJDK Java 6. Vamos clicar em Mais Informações. No vídeo, onde vocês podem ver o botão Remover, no caso para vocês, estará Instalar. Basta clicar no botão que ele vai fazer a instalação automática do OpenJDK. Vamos agora fazer uma pequena aplicação em Java para testarmos o OpenJDK funcionando. A aplicação que iremos fazer é essa que está na tela. Ela irá imprimir a palavra Testando. Para escrever este pequeno programinha, vamos utilizar o Gedit. Para isso, vai em Aplicativos, Acessórios, Editor de Texto, Gedit. Com o Gedit aberto, vamos salvá-lo com o nome Test.Java. Após salvá-lo com a extensão Java, o Gedit já assumirá para nós a formatação do texto como formatação da linguagem Java. Então, vamos copiar o código que se encontra no vídeo. Com o programa escrito, já podemos compilá-lo. Para isso, vamos abrir o terminal. Acessar a pasta onde se encontra salvo o arquivo e entrar com o seguinte comando. Java C espaço teste.java Caso não exiba nenhuma mensagem de erro, quer dizer que o seu programa compilou corretamente. Para rodá-lo, escreva Java e o nome da classe, no caso, teste. Pronto. Ele exibiu a palavra Testando. Neste vídeo, vimos como instalar o OpenJDK no Ubuntu 10.04 e rodamos um pequeno programinha em Java. Na parte 2 deste vídeo, será mostrado como instalar a ideia Eclipse. Chegamos ao fim desta primeira parte. Se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal, cliquem em gostei. Se possível, favoritem o vídeo. O canal é youtube.com.br Não esqueçam de comentar e deixem sua opinião se preferem este modelo de vídeo ou o modelo que eu estava adotando anteriormente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho